Música Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo 8 de março que precisará passar por uma nova cirurgia A revelação foi feita ao humorista carioca do Domingo Espetacular da Record TV e veio à tona após o humorista questionar se Jair fazia exercícios O presidente então afirmou que faz apenas caminhadas devido à necessidade de uma nova cirurgia Na ocasião da entrevista, Bolsonaro disse que vai ter mais uma cirurgia e que ela deve ser a última No entanto, não deu nenhum detalhe sobre a razão do procedimento e nem tampouco de quando ele será realizado Vale lembrar que desde que foi vítima de um atentado à faca durante sua campanha eleitoral Bolsonaro já foi submetido a quatro cirurgias Durante a entrevista, o presidente Bolsonaro disse que ainda tem muitas suspeitas sobre as reais motivações de Adelio Bispo, seu agressor Suspeitas a gente tem, mas seria leviando falar Ele foi filiado do PSOL e conseguiu contratar três advogados renomados Não foi algo que saiu da cabeça dele Declarou o presidente Bolsonaro durante a entrevista É importante lembrar que Adelio Bispo segue preso desde 6 de setembro de 2018 Que foi a data do atentado E você, o que pensa sobre esse assunto? Deixe a sua opinião O seu comentário é sempre muito importante para nós E se você gostou desse vídeo Deixe o seu joinha Compartilhe com os amigos E inscreva-se no canal Até a próxima pessoal Tchau